Música Meu amor acredito que você me ama Por que o tempo que ficamos Eu já vi tudo E agora eu estou sem palavras Vou saber uma alegria dentro de mim Se eu for a morrer, chegará o Senhor O seu nome também vou fazer chegar Que você é alguém que me amou Na alegria como não, você me cuidou Se eu for a morrer, chegará o Senhor O seu nome também vou fazer chegar Vou fazer Que você é alguém que me amou Na alegria como não, você me cuidou Deixa eu ficar feliz Minha, sei lá Se eu vivo sempre como o que Meu bem Eu te amo Você me ama E vemos nossos sonhos Deixa eu ficar feliz Minha, sei lá Se eu vivo sempre como o que Meu bem Eu te amo Você me ama E vemos nossos sonhos Minha, sei lá Minha, sei lá Meu bem Amor, vamos mostrar os que vivem de conflitos Que o nosso amor não admitisse Aqui é só a paz A paz sem parar Nosso amor é que segue de Adão e Eva E vai nascer uma nova geração Por isso a história E eu e você não acaba Se eu for a morrer, chegará o Senhor O seu nome também vou fazer chegar Vou fazer Que você é alguém que me amou Na alegria como não, você me cuidou Deixa eu ficar feliz Minha, sei lá Se eu vivo sempre como o que Meu bem Eu te amo Você me ama E vemos nossos sonhos Deixa eu ficar feliz Minha, sei lá Se eu vivo sempre como o que Meu bem Eu te amo Você me ama E vemos nossos sonhos Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que é isso?